Já vi de tudo o que me convém, pra me livrar dos rastros do meu armazém As pastoeiras amanhecem vazias, coedores sãs de ontal tecnologia O prejuízo será de arrasar, se soviei que vieram campar Distribuí copos de pica, e mesmo assim não vi o mal se acabar Uma noite foi meio que se passa realmente, a razão do meu problema não era bicho, não era gente Como no filme de televisão, venha-se ser e ter que fazer a radeiação Uma noite foi meio que se passa realmente, a razão do meu problema não era bicho, não era gente Como no filme de televisão, venha-se ser e ter que fazer a radeiação Já vi de tudo o que me convém, pra me livrar dos rastros do meu armazém As pastoeiras amanhecem vazias, coedores sãs de ontal tecnologia O prejuízo será de arrasar, se soviei que vieram campar Distribuí copos de pica, e mesmo assim não vi o mal se acabar Uma noite foi meio que se passa realmente, a razão do meu problema não era bicho, não era gente Como no filme de televisão, venha-se ser e ter que fazer a radeiação Uma noite foi meio que se passa realmente, a razão do meu problema não era bicho, não era gente Como no filme de televisão, venha-se ser e ter que fazer a radeiação A promessa, a cabeça sabe me ver e me leve de uma volta pra o dia que eu fôrguerci Como no filme de televisão E antes dele fez-se sua guitarra sem ação O que é isso que passa realmente A razão do meu problema não era bicho, era gentil Como no filme de televisão E antes dele fez-se sua guitarra sem ação E antes dele fez-se sua guitarra sem ação